E fala fala gente boa aqui e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking sensação vídeo galera no vídeo de hoje pessoal eu tô trazendo para vocês um unboxing uma nova aquisição que eu fiz aqui para o canal que é essa daqui a Logitech aqui C920 galera essa que é uma webcam de alta performance é uma das melhores que tem no mercado e eu fiz o tempo que eu tô fazendo facecam né aí eu resolvi pegar até então eu gravo com as minhas facecam com essa daqui ó também é uma Logitech ela é a C525 é ótima também mas a qualidade dessa daqui cara é melhor até que uma câmera assim dependendo do caso tem gente que trocou a Sony pela por uma dessa daqui e desde eu queria agradecer meu amigo Christian do canal mistérios arquivados até deixar o link na descrição para quem quiser conhecer um canal muito bom sobre mistérios e cara coisas curiosas você vai curtir confia na calma aqui que Rafael Atos não manja do que fala vai galera tranquilo pessoal ele me vendeu aqui porque fez um preço muito legal e ela é uma webcam que vale a pena então vamos deixar de falar vamos mostrar aqui para vocês as coisinhas sobre as especificações aqui é que a gente tem um comparativo pode ver aqui no lado deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho melhor maior distância de foco que eu vou ter essa daqui mas aqui a gente tem um comparativo tá galera entre a C310 a C615 e a C920 ela é full HD de 1080p né grava 30fps que é uma pena que eu queria que gravasse a 60 mas não existe uma webcam boa que grava 60 eu procurei e realmente parece que é um é uma tristeza para gente então vamos deixar de abrir aqui e deixa eu só focar novamente e vamos abrir aqui então pegar aqui o canivete do Homem-Aranha como ele usa um canivete desse daqui ah isso daqui eu só solto ó deixa eu ver como é que faz aqui fazer assim para vocês poderem ver o ângulo de corte também eu não quero estragar a caixa sabe é então pessoal não era por cima que abrir estraguei a caixa aqui mas foda-se vou abrir por baixo aqui que eu fui muito burro entendeu mas foda-se vamos abrir aqui para tirar a nossa belona aqui olha só aqui a caixa vou deixar aqui de lado e aqui está a parte de trás da nossa webcam do Homem-Aranha tranquilo então a gente vai simplesmente soltar aqui tem plástico primeiro provavelmente não é só de desencaixar soltar aqui o plástico pá ai ai vou tirar aqui deixa eu tirar isso daqui de lado por agora porque é para depois que a gente a gente tem aqui é isso daqui são parados sobre a garantia né aqui a política de garantia coisa que ninguém liga e vamos agora para a nossa nova filha galera que é essa Logitech aqui C920 uma coisa que eu ela é bem maior aqui que a minha é C525 mas ela tem uma coisa que eu acho genial que eu precisava mesmo que é o seguinte esse furo aqui porque eu deixo ela apoiada assim em cima do meu tripé tem um tripé para webcam e o tripé ele tem esse furinho aqui entendeu essa para você encaixar sua câmera e tal então isso vai ser muito útil para mim deixa eu tirar isso daqui ó para vocês vocês verem ela inteirinha deixa eu ver se tem alguma se ela tem algum truque do Homem-Aranha ó ela ela se articula assim só não mais que isso e eu acho que é só isso daqui em relação a ela então vamos fazer um teste de imagem com ela eu vou terminar de gravar por agora deixa eu tirar isso daqui para mostrar para vocês sem né vou terminar de gravar isso daqui por agora vou colocar ali e quando eu terminar vocês veem a diferença e pronto galera vocês estão me vendo aqui agora com a Logitech C920 tá bom vocês podem ver como é que a imagem me dê um feedback aí tranquilo ignorem aí a bagunça porque é bagunçada então deixa eu falar uma coisa que eu não gostei na C920 uma coisa básica mas é o seguinte na C525 a gente tem esse velcro aqui aqui que é para que a gente faz assim com o cabo né a gente diminui puxa o velcro aqui e prende o cabo ele fica assim preso e isso é uma coisa muito boa e não tem na C920 eu sei que não é uma nada de funcionalidade mas eu achei estranho por ser uma linha acima dessa daqui entendeu questão de tudo preço a qualidade e também tem canela mais recente então achei meio desnecessário não ter isso daí aqui outra coisa galera ela também tem um apoio aqui a mais que eu disse que não dava para para abrir mais nada né mas ela faz esse movimento assim entendeu além desse daqui ela faz assim se manjou de novo e basicamente é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado aí da minha aquisição que foi essa nossa webcam aqui que eu tô gostando muito ela parece ser muito agradável eu não vou fazer uma troca que possivelmente o áudio dela porque ninguém usa o microfone de webcam porque é uma bosta não dá para você ouvir muito bem e então é isso espero que você tenha gostado do vídeo você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like deixar o favorito para ajudar na divulgação e também comente aí o que que você achou da qualidade de imagem da Logitech C920 forte abraço galera tudo bom sempre até mais fui